No segundo dia dos Jogos Olímpicos de Paris, as competições femininas ocuparam o centro das atenções com os primeiros jogos de futebol e handball. No futebol, o Canadá medalhador em Tóquio 2020 derrotou a Nova Zelândia numa reviravolta de 2-1 depois de um escândalo de espionagem que fez com que dois membros da equipa canadiana fossem mandados para casa. Em Lyon, França igualou a vitória masculina de quarta-feira ao derrotar a Colômbia por 3-2. No outro jogo, Espanha, atual campeã do mundo, venceu o Japão por 2-1. As anfitriãs venceram também o jogo de abertura no handball com uma margem estreita de três golos sobre a Hungria, aumentando as esperanças de um segundo ouro olímpico consecutivo. No rugby a sete masculino, França derrotou a Argentina nos quartos de final por 26-14. Na próxima fase, os franceses terão pela frente a África do Sul. As ilhas Fiji vão tentar a terceira medalhador consecutiva e jogam a outra meia-final com a Austrália.